Três elementos agora, estão deixando aqui a central, eles vão para a greco. São homens considerados perigosos, inclusive tem pulseiras até nos pés. São elementos, esse aqui também está, os dois aqui com pulseiras nos pés, está aí. São três elementos que estão sendo transferidos para a greco. Como é que vocês estão acusados do quê? É conhecimento. Vocês estão acusados do quê? De nada, né? Nada, não fizeram nada. Dez milímetros. Ah, estavam rezando os três. Então aí, os três são responsáveis por assaltos na capital do estado do Piauí. E agora, assalto a bancos, uma quadrilha pesada de assalto a bancos no estado do Piauí. Na lente, a transferência desses três assaltantes de banco. Então na tela da TV Antena, dez.